Galera, assim, dia 25 de março, vamos lá para a segunda edição do Estádio da Pedreira. O calendário vai sair, se Deus quiser, na próxima semana, não vou prometer, mas acredito que na próxima semana já sai. O calendário do ano todo. Vão ser lutas amadoras, classificatórias, para a gente ter o primeiro lugar no final do ano, no segundo lugar, ranquear todos e continuar premiando bem, trazendo espetáculos para o clube mineiro.